Eu acredito que o café para nós é paixão, está no DNA da família, gostar do café e o café é especial. O café, praticamente a gente nasceu debaixo do pé de café, então o café está na nossa vida sempre. Foi passando de pai para filho esse amor pelo café e a gente quer que continue, passando para os nossos filhos também e dê continuidade a essa história que a gente vem construindo. A região do Cerrado Mineiro é a primeira denominação de origem para café no Brasil. Ela se encontra no estado de Minas Gerais e é uma área demarcada que abrange 55 municípios para uma área de cultivo de cerca de 255 mil hectares de café, com cerca de 4.500 produtores nessa área demarcada. produzindo uma média de 6 milhões de sacas por ano. Agora, o grande diferencial do Cerrado Mineiro, enquanto região, são as pessoas. Os produtores que estão nessa região, nós denominamos como produtores de atitude, porque eles têm um DNA muito voltado para inovação, para empreendedorismo, tecnologia. Aqui é uma região muito privilegiada, é um terroir realmente diferenciado. A região tem todas as características propícias para se fazer um grande café. A questão da altitude, a questão da amplitude térmica é muito importante para a qualidade. A região onde são produtores bastante focados em qualidade. Então, a técnica aliada ao terroir tem produzido cafés cada vez mais especiais. A Federação dos Cafectores do Cerrado surgiu em 1992, portanto, ela completou 30 anos de existência. É uma entidade que trabalha pela representação, promoção e controle da marca e denominação de origem da região do Cerrado Mineiro. O principal, o foco da Federação dos Cafectores, alinhado a um propósito da sua estratégia de marca, é a geração de valor, de desenvolvimento para essa marca, para o ser de origem, promovendo e controlando essa marca no Brasil e no mundo inteiro. Nós estamos sempre buscando novas tecnologias para poder fortalecer cada vez mais o controle da origem. E nessa busca, nós encontramos a Orten, que é uma empresa líder nesse segmento da tecnologia Fingerprint, que é uma tecnologia muito moderna para a garantia da origem. Afinal de contas, ela detectou elementos, substâncias químicas presentes no grão do café do Cerrado Mineiro, através de uma análise de centenas de amostras que nós fizemos ao longo de três anos, comparando essas amostras com cafés do mundo inteiro, gerando um grande banco de dados, onde é possível, através da análise Fingerprint, ter a identidade única e exclusiva dos grãos do Cerrado Mineiro. Tem problema, sim, porque se você tem um café de origem que a pessoa faz uma pirataria para misturar com outro café para vender com a origem sua, fica complicado, né? Nós acreditamos que vai aumentar ainda mais a reputação da região, como uma região que tem uma estrutura de garantia de origem, de rastabilidade, com muita confiabilidade. Vai aumentar a nossa credibilidade junto ao mercado por ter uma análise, que é uma análise forense, uma análise científica de garantia. A nossa intenção, sem dúvida, é de crescer com a Orten no desenvolvimento, na disseminação dessa tecnologia e, principalmente, na proteção da origem. Nós queremos, de toda forma, evitar a pirataria, a falsificação da origem, porque isso traz um prejuízo para os produtores na produção que eles têm dentro do seu território. Para a nossa família, o café é a nossa vida, né? O café fez parte e sempre fará parte da nossa vida. Nós não conseguimos imaginar a nossa vida sem o café. Legenda Adriana Zanotto